Na hora do gol do... Foi o Henrique que faz o gol, né? Um cruzamento que... Aí eu não sei se é injusto ou não dizer que o Roberto Carlos estava arrumando a meia. Eu me lembro da época, tá? Manchetes da época. A imprensa criou isso daí. É, manchetes da época. Eu só tô reproduzindo porque eu era um mero estudante de jornalismo. Em 2006. Eu não... Mas eu quero que tu passe a visão do Cicinho. A visão do Cicinho era a visão do treinamento. Qual que era o treinamento? Roberto Carlos, por exemplo, se eu estivesse jogando, provavelmente eu ia estar ali no lugar do Roberto Carlos. Por quê? Estatura. E velocidade. Então, no treinamento a gente fazia isso. Por quê? Marca por zona, né? Cada um na sua posição. E o quê? A bola viajou, o posicionamento ali, o Dida pega, e o Roberto Carlos sai na velocidade, e o Dida já joga a bola. Entendeu? O Roberto Carlos era o homem do rebote. Então, tava tudo posicionado ali no setor. E a bola viajou e caiu lá. Por exemplo, o Dida poderia ter saído do gol. Poderia. Mas o quê? Ali não deu. Tinha que ter um cara na cobertura? Tinha, mas não era o Roberto Carlos. No entanto, que foi tão sério isso, que o Roberto Carlos, depois de lá, nós viemos pro Brasil, o Roberto Carlos pediu pra família dele, e a família dele foi lá pra minha cidade, pra Pradópolis, porque a cabeça dele não tava legal, era muita pressão. O cara tinha acabado de ser campeão em 2002, hein? A imprensa tava massacrando ele. Aí ele foi lá, ficou dois dias, nós ficamos dois dias ali, numa usina que chama Usina São Martim ali, que tem em casa, e ali fazendo churrasco, conversando, pra dar uma desintoxicada, digamos assim, porque foi muito tenso, cara. Mas é que a imprensa criou isso, né? Que era... Quando tu fala zona, né? Tu sai posicionado, né? O lateral direito fica num lugar, o lateral esquerdo no outro, aí volante, zagueiro, zagueiro, volante, né? Exatamente. É isso aí, né? A zona é isso aí, né? Porque a foto foi desse lado. Então fica tudo posicionado aqui. Pra já sair, né? Sair correto, né? É o princípio do São José. É, geralmente quando o cara corre pra bater a falta, a zaga corre em direção ao gol, os atacantes também. Sim. Entendeu? E tem sempre aquele que fica no rebote, que seria o Roberto Carlos. Mas ele tava mexendo na meia, não tava? Não, é normal. É normal. Vai bater a falta, você tá ali, às vezes você tá cansado, você põe a mão na cintura, põe a mão no joelho. Mas que geralmente fica fazendo posição de, tipo assim, de expectativa, que eles chamam, né? Ah, mas coincidiu ali, ele tá olhando. Sim, eu não tô culpando, tá? Só tô fazendo um cenário... É, exatamente. Por isso, ué. Até porque já passou 20 anos. Não vai mudar nada. Não, não vai não. E rebentou comigo também, né? Sim, daí tu não pôde ganhar um bicho. Quando é que era o bicho da Copa do Mundo de 2006? Cara, seleção não dá dinheiro pra ninguém. Quê? Seleção Brasileira não dá dinheiro pra ninguém. Na verdade, a seleção... Tu foi pro Real Madrid por causa dela. Não, eu fui pro Real Madrid por causa do São Paulo. Agora tu foi pica. Alô, torcida de São Paulo. A seleção... Assim, você tem uma diária ali de alguns dólares, que é pouco. Pra Copa, tu quer dizer? Ou quando é convocado? Quando é convocado também. E prêmios por objetivo. E o objetivo da seleção, qual que é? Ser campeão. E não era prêmio alto, essas coisas. Mas na Copa das Confederações, quanto é que o Cicinho ganhou? De prêmio? Cara, eu não me recordo. Eu acho que foi coisa assim de... 50, 60 mil reais. Na época. É, hoje aí... Menos que o salário que eu tinha no São Paulo. Ah, é? Porque a seleção brasileira era obrigada a ganhar, né? Sim. Tu não tá fazendo mais que a tua obrigação. É. E era prazeroso ir. Não tava nem preocupado com o dinheiro. Até porque ganhava bem no clube, né? Sim. Então a gente ia pra seleção não por status. Ia pra representar o nosso país. Pra trazer alegria pro nosso torcedor. Mas aí hoje diz muito, né? Ou tu, como comentarista, os caras falam... Ah, os caras não... Aí cada vez que sai uma convocação e o cara nunca tinha ido... É uma festa. Ou seja, a seleção ainda... Ainda motiva muita gente. Acho que é uma falácia o cara que acha que a seleção... O jogador tá cagando pra seleção. Não, eu não acredito que esteja cagando pra seleção. O jogador, ele gosta de estar na seleção. Mas, é... Não tem aquele amor que se tinha antes. Isso sem sombra de dúvida, né? Até porque o torcedor também ficou mais frio. Naquela época, nós... Imagina, nós perdemos de 1x0 pra França, quase mataram nós. E se perde de 7x1? Ah, não... Não é voltar pro Brasil? Não, agora pra Croácia aí... Tipo, ficamos puto, mas é... Pois é, tu vê? Não, não... Já não é mais... Por quê? Os próprios atletas não inspiram essa... Essa paixão, né? É, não transparece... Mas assim... Pela maneira com que se comportam pós-derrota, pós-fracasso, muito provavelmente... Não que os jogadores não tenham, mas, repito, não tem amor pela seleção. Não é isso. Mas o comportamento pós-derrota, pós-eliminação, às vezes, isso é o que pega um pouco. Porque eu... Não come aí, cara. Não, não come, não tomou a foda. Não, mas tem que comer mesmo. A ideia é que tu coma mais. Olha aqui... Deixa eu pedir pras pessoas... Manda as suas perguntas aí. A gente tá trocando deck com o Sissinho. Nós estamos ao vivo. O Sissinho hoje abriu uma brecha na agenda. Porque o Sissinho, quem não sabe, mora no interior de Goiás. São Luís de Montes Belas. Imagina, cara. E vem toda segunda-feira, tu vem pra cá. Vem pra São Paulo, pega um voo, faz a Arena, tu volta. Essa semana eu vim hoje, vou embora amanhã, volto no sábado. Aí sábado eu volto pra Goiânia de novo. Depois volto na segunda. Que isso, tia. Quanto tempo dá de voo? Uma hora e dez. Ah, até que é tranquilo. Não é tanto, não. Não, não. Então, ó, manda aí a pergunta. Os caras tão dizendo que... Como é que é o nome do jogador, cara? Jamal. Jamal Lewis. Tu conhece Jamal Lewis? Jamal? Não é esse daí que tá na seleção... Eu não conheço. Juro. Pode ser ignorante. Hã? Mas chegou agora, então. Ah, não. Eu achei... Como que chamou o atacante da Espanha? Jamal. Ah, o Jamal, não. Eu achei que era o Jamal. Eu também. Não, o Jamal eu não conheço, não. É, a gente não... Os caras estavam perguntando o que tu achou da contração, mas achei que ia estar de sacanagem. Nunca nem ouvi falar. É, não. Então, foi com o Damel. Eu também não conheço, não. É, esse a gente precisa se informar. É. A gente não tá... A gente não tá muito. Então, assim, o... Nós estamos aqui... A gente tá com câmeras móveis agora. Né? Não caiu. Tá bem, né? Ótimo. Tá? Tamo bem. Tamo muito bem. A gente tá... Sabe que nós estamos numa região, em São Paulo, que a internet não é boa. E a gente tava com muito medo que a gente não conseguisse fazer esse assado, mas no fim deu tudo certo. Estamos ao vivasso. Manda um abraço pra essa câmera maravilhosa aí. Abraço pra vocês aí. Se cair a internet pra ficar tranquilo que eu como aqui. Daí eu sigo comendo. Ô, meu, tem um dos assuntos mais delicados que eu acho que tu já falou e fala abertamente. Ou é um tabu, tu fala, é tranquilo. Por que eu te pergunto isso? Porque já passaram por esse assado, por esse programa, outros atletas que tiveram problemas com álcool e que fizeram questão de trocar ideia e conversar e que fizeram bem pra ele e ir para as pessoas. Como é que é isso hoje pra ti? É o assunto que eu mais gosto de falar. Jura? Sim, porque é onde que eu tive a minha maior vitória, né? Na minha vida, né? Porque você ganhar dentro de campo, você conquistar dentro de campo, você trabalha pra aquilo, né? Então você se prepara pra aquilo. Você se prepara fisicamente, mentalmente. Só que você vencer fora de campo, porque a vida, ela te pega num... umas armadilhas assim que você... Às vezes você não vê, né? um escape. Então, eu sou um ex-alcoólatra que consegui vencer o álcool. Então é algo que me... Me dá prazer em falar, né? E o... O assunto... Quando o assunto vem à tona, o que que te dá prazer em passar adiante hoje como uma mensagem positiva? O que me dá prazer é... É falar pras pessoas o quê? Ela precisa querer. Então... Que nem eu quis uma mudança. Eu quis uma... Deixar, né? Um estilo de vida vicioso. Então, o que eu procuro passar pras pessoas é exatamente isso. Ela precisa querer. Não adianta a pessoa procurar clínica, procurar igreja. Imagine, eu sou um cara evangélico hoje, ministro em igreja, e falo pras pessoas. Eu falo, a igreja não vai mudar ninguém se a pessoa não quiser. A clínica não vai reabilitar ninguém se a pessoa não quiser. Entendeu? Então, o que eu procuro passar pras pessoas é isso. Queira ajuda, busque ajuda, né? Tem tantas pessoas na área que pode estar auxiliando e reconhecer a dependência, reconhecer a fraqueza e a pessoa consegue... E a tua fraqueza se deu em que sentido? Foi pelas lesões, né? Tu começou ou tu descobri... Eu não sei como é que funciona isso, então desculpa se eu errar a maneira de falar. Mas as lesões te levaram a ter um tempo ocioso, imagino eu, e esse tempo ocioso te proporcionou um vício. e aí o vício tu descobre começando. É assim? Porque assim, a gente não... Pode ser que eu tenha um vício e eu não sei. Né? Então... Isso se desperta? É. Eu não sabia que eu tinha esse vício com o álcool. Pois é. Até que eu sentei com a psicóloga no São Paulo e me fez algumas perguntas e falou, olha, você é alcoólatra. A sua... conduta, né? A tua maneira o seu comportamento leva a entender que você é dependente de álcool. Não só de álcool, mas de tabaco também. E aí eu falei, o que que eu preciso? Isso foi 2010, não? Foi 2010. Um atleta... E aí foi onde que eu busquei tratar na minha época. Eu era atleta em atividade ainda, né? Tu bebia em turno inverso de treino? Ou em treinos? Eu só não bebia em concentração. Acordava ou bebia? Não, eu acordava de manhã. Eu dormia umas quatro horas da manhã, acordava umas sete, oito pra ir treinar. Mas dormia pouquíssimo. É. Mas se dormir fosse bom também, ninguém ia ficar acordado. E aí, eu ia pro treinamento, almoçava, ia pra casa, tirava meu cochilo ali e depois... Berminha até quatro horas do mesmo. E sozinho? Em casa? Não. Aí sempre com companhias, né? Mas aí a companhia é de todas as coisas, desde amigos a outras, a mulheres e tudo mais. Sim, sim. Eu não gostava de ficar sozinho, né? Eu não gostava de ficar sozinho, né? E aí,